Os manifestantes se concentraram em frente à Prefeitura. Com cartazes nas mãos, os manifestantes aproveitavam o sinal fechado para incentivar um buzinaço com os motoristas que passavam. O movimento começou na semana passada, quando teve a primeira manifestação. Foi aí que a Prefeitura chamou o Sindicato dos Servidores para negociar. A data seria nesta terça-feira, mas houve a antecipação para a segunda tarde. A proposta, 3% de reajuste e mais R$ 100 no Vale Alimentação. Isso não agradou, não satisfez e nós estamos aqui, uma forma de demonstração da nossa insatisfação. Depois da concentração, os manifestantes percorreram as principais ruas do centro. Segundo o sindicato, havia em torno de 1.200 pessoas. A maioria, servidores da educação, setores administrativos, daem e saúde. Às 5h30 da tarde desta terça-feira, haverá uma assembleia para discutir os rumos do movimento. Não está descartada a possibilidade de uma greve geral. Tudo indica que nós vamos defragar uma greve, com certeza, diante da proposta, contra-proposta, apresentada pelos prefeitos e seus secretários na tarde de ontem. No final do ano passado, o prefeito de Marília teve aumento de 25% e os secretários municipais, 36%. Na oportunidade, os vereadores também reajustaram os próprios salários, em 50%, mas aí valendo para a próxima legislatura. Tal do regime de exceção. Uns merecem, outros não. E esses outros, aqueles que botam a cara. Aqueles que nós vemos trabalhando. O Úndrico está dizendo que a gente não vê o prefeito, o vice, o vereador. Tem uns bem arredios, viu? Tem uns que fazem questões que não se lembrem da minha existência. Mas na hora de botar a mão no farmirique, é. É uma fermentada de salário, os 50%. E ratiando para dar, 5, 6, é, mas 5 e 6, para milhares, e são eles que merecem, no ticket ou no ordenado. Marília tem capital, viu? Para pagar dignamente e até mais. Se essa parcela da população estiver satisfeita, a outra parcela que sustenta a máquina também vai ficar. Eu quero bons trabalhadores me servindo. Felizes porque estão sendo reconhecidos. Marília tem dinheiro. E tem ainda mais habilidade para dialogar. Habilidade para ouvir e falar o que merece. Falar a verdade sobre as finanças do município. Já acompanhamos outras... Ah, mas é o ano político. Todo ano tem que ter diálogo, debate. Agora, ruptura? Tem que ter greve? Só há quando a gente fica alicerçado no orgulho, insoberbados. Eu é quem tenho a palavra final.